Você é apaixonado por tecnologia e games, tem um raciocínio lógico e é curioso? Então fazer o curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas na Fundação Santo André é realizar o seu futuro e construir a sua carreira. A área da tecnologia da informação se coloca entre as mais promissoras do mercado de trabalho. Análise e desenvolvimento de sistemas é a área responsável por analisar, desenvolver, projetar, implantar e atualizar sistemas de informação. Mas além disso, vale ressaltar que você vai desenvolver e aprender muitas outras coisas ao longo do curso. Como por exemplo, projetar sistemas, realizar o levantamento de requisitos para desenvolver sistemas de TI, analisar a viabilidade técnica e financeira de um sistema e desenvolver softwares e aplicativos. O mercado para analista e desenvolvedor de sistemas é muito abrangente. O profissional formado pode implementar e desenvolver soluções de TIC para os processos empresariais, controlar níveis de serviços de sistemas operacionais e bancos de dados, gerenciar os sistemas implantados e contratos com provedores de serviços e fornecedores. E não acaba por aí. A Fundação Santo André também conta com os melhores professores da área da tecnologia, que vão te capacitar para enfrentar todos os desafios da profissão. Tudo isso com uma visão prática e voltada ao mercado de trabalho. Se você pretende construir uma carreira de sucesso e tornar-se um analista de sistemas, você deve agarrar essa oportunidade. Venha hoje mesmo para a Fundação Santo André e mude o seu futuro.